A gente abre essa edição mostrando um problemão na Santa Casa de Guararapes. Uma infestação de cupins vem danificando o madeiramento de vários lugares da unidade e já oferece riscos. Dá uma olhada na reportagem. O madeiramento do prédio está totalmente comprometido. É o que atestou a empresa contratada para controlar os cupins na Santa Casa de Guararapes. Telhado, portas, janelas, condutores da fiação elétrica, os insetos invadiram até os quartos onde ficam os pacientes. Um inimigo invisível, mas que deixa sinais pelos caminhos. Essa sibipiruna, que fica bem aqui no estacionamento da Santa Casa, está condenada. Dentro dela existe uma colmeia com mais de 2 milhões de cupins. Tudo oco aqui por dentro. Eles saem tanto por debaixo da terra como também pelas paredes. Aqui a gente pode ver os vestígios deixados pelos insetos, lá no teto também, justamente no prédio onde funciona a administração do hospital. E não é de hoje que os cupins invadiram a Santa Casa, não. Esses cupins já estão aqui na Santa Casa há mais de 10 anos. Como você sabe disso? Por causa da infestação que teve em cima e tanto de madeira que eles já comeram. O controle dos cupins existentes no interior do prédio começou a ser feito essa semana. Estas imagens são do madeiramento já retirado. A infestação surpreende até quem trabalha combatendo os insetos. E não para por aí. Além do material de dentro da Santa Casa, árvores e coqueiros que ficam do lado de fora também vão ser retirados, pois já estão condenados pela ação dos cupins. Mas não era para ser assim. Muitas pessoas não fazem a prevenção. Esse que é o problema. Uma vez por ano você tem repovoação dos cupins. Eles voam e aí começam a se alastrar. As medidas adotadas para o controle dos cupins estão longe de ser a solução definitiva para o problema. Apenas uma barreira biológica seria capaz de erradicar os insetos daqui. Mas a Santa Casa não tem dinheiro para isso. A saúde, como é uma coisa que anda muito limitada, às vezes falta até recurso para a gente fazer uma ação preventiva. Como é uma coisa muito cara, vamos conversar e vamos ver qual é a melhor forma de se prevenir com o menor custo. E torcer para que eles não votem. Sim. Se Deus quiser, não vamos votar não. E para a população que depende da Santa Casa, resta arcar com os prejuízos causados pela longa falta de comprometimento das autoridades. Eu estou aqui desde cedo, além de enfrentar o cupim ainda tudo, falta de ventilação, falta muita coisa aqui. Se não tem para medicamentos, vai ter para a erradicação do cupim. Está feio o negócio, hein? A Santa Casa de Misericórdia de Guararapes não comentou as críticas feitas pelo paciente. Disse apenas que sugestões podem ser feitas por escrito em urna própria disponível na portaria do pronto-socorro ou pelo telefone 18-3406-9000.